Aprender direitinho o que é um esfoliante, qual a importância dele. Será que é legal a gente esfoliar a pele pra depois hidratar? Doutora Isabel tá com a gente. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, meu amor? A gente tem mesmo que usar do artifício de esfoliar essa pele pra ter uma melhor absorção desses hidratantes todos? Exatamente isso, Kátia. A pele por si só, né, o sistema da pele natural, ela já vai desprendendo essa pele antiga. Ela vai descamando? Ela já vai descamando, tá? Essa é a parte natural. Só que o que seria legal? Em pacientes que não tem problema, você pode estimular essa esfoliação. Porque assim, quando você estimula essa esfoliação, você tira essa camada, tá? Eu até trouxe um desenho pra gente ver. Ah, vamos ver, ó. Tirando essa camada de cima, o que que acontece? Você consegue penetrar melhor os ativos, os hidratantes, por exemplo, ou os cremes, ou qualquer outra substância. Olha que legal. Essa foto aqui mostra, ó, a pele normal, tá? Os poros fechadinhos, né? Os poros... Ah, Kátia! É que parece um túnel, falei, só pode ser. Gente, eu não contei pra Kátia, eu não contei, juro. A gente fez esse desenho, eu não contei. Ó, os poros fechadinhos, tá vendo? E essa parte, dessa parte superficial da pele. Quer dizer, se eu passo um creme, um hidratante, por melhor que ele seja, aqui por cima, como que ele vai chegar aqui? Exatamente isso. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade de chegar aqui. Isso daqui também mostra a questão da acne, quando a gente falou que fecha os poros, faz um processo inflamatório. Então, essa é uma pele normal. Aí eu venho com o meu creme, esfoliante, né? Com o meu esfoliante. E começo suavemente a esfoliar essa região. O que que acontece? Eu vou retirando essa camada superficial leve. Com isso, olha, aqui é uma projeção, assim, né? Aumentando, olha, as camadinhas de cima. Tá. Aí você vai retirando e vai ficar com a pele mais lisinha, pra que você possa penetrar melhor os produtos que vêm depois. Agora, a questão é como fazer a escolha desse esfoliante, né? Exatamente isso. Porque esfoliar é uma coisa, machucar a pele é outra, né? Exatamente isso. Depois disso, o que que nós vamos fazer? Essa esfoliação. Aí vamos supor que a gente vai hidratar, né? Por que hidratar? Por que que é importante hidratar? Porque quando você retira essa camada superficial, você precisa vir com uma substância pra poder recompor essa barreira. Então, você tem que hidratar. Ou passar o seu creme da noite, depende do seu médico que ele vai te indicar. Da orientação, né? Exatamente isso. Vamos pros nossos mitos e verdades, que depois tem umas receitinhas ótimas pra você entender direitinho se é tal esfoliante como é importante. Qualquer pele pode ser esfoliada. Então, eu acho que qualquer é sempre um perigo, né? Kátia, exatamente. Então, assim, gente, em casa, as pessoas, assim, posso esfoliar, vou esfoliar, não sabe nem o tipo da pele. Então, é muito. Exatamente. Quer dizer, que tipo de esfoliante eu tenho que usar, né? Exatamente. Ou se a minha pele é sensível. Existe hoje pacientes que tem, já existe uma classificação de pele sensível. Um dia vamos fazer uma pauta sobre isso, Kátia. Ah, é bom, porque não pode usar nem um esfoliante leve. Então, a pele é sensível. Então, você tem que tomar muito cuidado porque ela é reativa a qualquer substância, às vezes. Por isso que, às vezes, a pessoa passa qualquer coisinha que ela passa, ai, minha pele já ficou vermelha, ficou reativa. Hoje é uma classificação de pele sensível. Então, certíssimo. O médico vai poder dizer se a sua pele é sensível, se você está usando um esfoliante, um hidratante errado, a orientação tem que vir do médico, né? Exatamente isso. Vamos ver mais um. A esfoliação só surte efeitos quando é usado um produto com granos. Ah, muito boa essa daí, Kátia. Então. Essa daí, eu vou responder daqui a pouco, eu vou passar um negocinho na minha mão. Tá. Vou deixar secar. Acho que eu passei muito, mas eu vou deixar secar. Pra mostrar... Isso é uma esfoliação? É, isso aqui vai ser. Daqui a pouquinho. Eu vou deixar aqui. É que eu podia ter visto, mas eu estou passando pra as pessoas verem. Pra gente ver como é. Isso, como é que é, tá? Então, eu vou passar. Tua mão tá bonita, né? É, eu vou deixar seco. Eu sei aquele tratamento que você pode fazer. Eu estou bem de olho nas suas mãos. É isso aí. Ó, eu vou passar. Tá. Eu vou responder e depois eu vou mostrar. Tá bom, fechado. Depois a gente mostra aqui o resultado. A esfoliação só surge de efeito quando tem um grânulo? Não. Não. E infelizmente a gente às vezes pensa que sim. Quanto maior o grânulo, ó aqui o sal grosso. A gente acha que melhor é pra esfoliação, né? Exatamente isso. As pessoas têm essa ideia daquilo que você começou falando, Kátia. Vou machucar, eu tenho que sentir... Não. Tem que sentir arder pra tá funcionando. Exatamente isso. Não, gente. Não pode ter esse conceito, tá bom? Tá bom. Vamos pra próxima. Daqui a pouco seca e a gente mostra lá. O esfoliante corporal também pode ser utilizado na face. Muito legal essa pergunta. Legal, mas é legal prestar atenção? O legal é isso, prestar atenção, porque tem gente que faz isso, né? Exatamente. O do rosto pode ser no corpo, do corpo no rosto, Kátia? Não. Principalmente do corpo no rosto, porque a pele do rosto é mais sensível, né? Exatamente isso. Então isso é um mito. Então, tome muito cuidado, gente. Às vezes a pessoa vai lá, pega, compra um esfoliante, começa e passa e vai... Não, tá? Principalmente no nariz, que fala que é pra tirar o cravo, esfrega tanto que fica tudo sem pele quase, né? Exatamente isso. E acaba que quanto mais você fricciona, quanto mais massagem você faz, quanto mais você agride, mais a sua pele reage. E as manchas podem aparecer disso também? Olha que interessante. Por quê? Se você machuca a sua pele, tá? Então, foi lá e machuquei a minha pele. Ficou vermelho. Todo vermelho hoje pode ser uma mancha amanhã. Igual a acne. Você tem uma acne, um processo inflamatório, tá vermelho, machucou, né? Teve aquela vermelhidão, processo inflamatório, pode ficar manchado amanhã. Puxa! Então, tudo que você faz na sua pele, toma muito cuidado. Não faz querendo machucar, sabe? Ah, eu tenho que ficar vermelho, eu tenho que ter uma ação. Não. Se não, o efeito pode ser o contrário que você deseja, né? Vamos ver mais um. Sudorese intensa anula o efeito da hidratação da pele. Eu acho que pode ser verdade. Então, Kátia, olha que interessante. Não? Não. Mas se você sua, você não tira tudo? Não, porque assim, olha a hidratação. Olha que interessante. Hidratar uma pele, você tem água na pele, certo? Quando você passa o hidratante, por que você não vai anular a hidratação? Porque o hidratante, quando você usa, ele tem algumas substâncias que seguram a água na pele. Ah, que interessante. Você entendeu? É como se ele reteça essa água. Exatamente. Agora, a questão que as pessoas pensam assim, ó. Ah, eu tô suando muito. Depois... Não vou nem hidratar. Eu não vou nem hidratar. Ou eu tenho qualquer outro... Não vou hidratar. Então, não é bem assim. Não é porque você sua muito que você não pode hidratar ou não deve. Você deve hidratar. Suou, suou. Não tem problema. Mas sempre hidrate a sua pele, porque você vai também com o suor desidratando, às vezes. Depende do caso. Tem pacientes que estão, às vezes, comam muito molhadas. Você quer um exemplo? Quando você põe a mão dentro da água e fica, não fica toda desidratada? Fica. Depois, pra melhorar, você tem que passar um hidratante. Ah, tem, porque senão ela fica ressecadona mesmo. Exatamente isso. Então, e ela tava dentro da água. Então, você tá perdendo água pro meio. Mas a água puxa a água, não é? Você entendeu? Só que aí você vem com uma substância, puxa a água, você vai pro osmose, você vai lá, desidrata. Perdeu a água. Como é o hidratante na questão da temperatura também. Perdeu. O que eu tenho que fazer? Hidratar. Olha, mais uma que a gente aprende, né? Volta e a gente vê mais um mito verdade. E tem ainda... Aproveitar. Dão pras dúvidas que surgiram, aí a gente já vem pra mesa, ó. Vamos ver a primeira de quem é, é da Natália. Olha, essa história aqui é boa. Trabalho na rua, exposta a muita poluição, e sempre que chego em casa, lavo meu rosto. Mas sinto que ele continua sujo. Posso fazer esfoliação diariamente? Natália, obrigada pelo carinho. Não, Kátia. Não pode fazer esfoliação diariamente. Isso danifica a pele? Danifica a pele. Você não pode ser muito agressivo, tá? Então você pode fazer uma esfoliação umas duas vezes na semana. Algumas literaturas indicam três. Mas depende da pele, tá? Mas o que ela pode fazer pra ela não ter essa sensação que o rosto continua sujo depois que ela higieniza direitinho. Então, o que você pode fazer, Natália? Lembra daquela vez que a gente brincou dos cremes, da ordem? Sim, sim. O que ela pode fazer, às vezes, é usar um tônico. Precisa ver qual tipo de pele dela, pra ela pedir ao médico dela um tônico ideal. Porque o tônico, ele tira essa substância, ele tira essa parte antioxidante. E depois, ele entra com uma... Perdão, o Radical Livre. E ela depois entra com um creminho antioxidante. E aquela água termal que você me ensinou a usar? Então, fantástico. Isso vai comigo. E eu achava que aqui não tinha resultado nenhum. Eu via a mulherada usando, falei, ai, gente fresca, água termal. E a Isabel falou pra mim, mas usa que esse negócio funciona. Eu falei, não é que funciona mesmo? Funciona, né? Não, realmente é muito bom, Kátia. A questão, ela também pode usar. Pode, né? Só que talvez, às vezes, a poluição... Uma vez nós fizemos uma matéria, tem bastante tempo, sobre poluição e envelhecimento. Foi, verdade. Isso é real mesmo. Porque a poluição produz o Radical Livre, aquela das bexigas que a gente brincou. Você é o Radical Livre, eu sou antioxidante, você começa a me agredir. O que que acontece? Ela deve ter essa sensação de estar suja, ela pode usar um tônico, água termal e finaliza com um creme calmante, hidratante, bom pra pele. E a pele dorme bem. E é bom ela fazer essa proteção toda de manhã antes de sair também, né? Muito importante. Porque, às vezes, a gente não faz isso. Por isso que parece que a pele fica com os poros abertos e a gente puxa toda a poluição pra ela, né? Muito importante, Kátia. Acordar de manhã, passar o seu creme, né? Passar um bom protetor solar, né? Como você colocou lá na TV. Na sua TV. Então, coloque isso. Use desta forma. O protetor solar, ele tem que ser usado. Com isso, durante o dia, reaplica, porque você trabalha na rua, né? Chegando em casa, limpa o rosto. Agora, gente, não faz muitos anos que a gente aprendeu quanto que é primordial usar protetor solar. Na nossa infância, a gente não usava. Sim. Então, a gente já tem aquele efeito cumulativo que a gente não tem como minimizar. Já tá, já tá. Mas daqui pra frente, a gente pode fazer diferente? Muito. Ensinar as crianças. Principalmente. Porque vai virar um hábito. E no dia a dia, né, Isabel? Isso que é importante, né? Virando um hábito, fica tranquilo. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu da Vivian. Uma amiga me disse que, às vezes, quando hidrata as pernas e os pés, coloca meia calça pra potencializar o efeito. Isso não ajuda mesmo? Vivian, obrigada pelo carinho, tá? Ajuda, mas assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Vamos falar de uma meia. Uma meia é uma coisa. Meia calça, às vezes, a substância que ela tem, às vezes pode te irritar um pouquinho. Então, só toma cuidado, tá? Mas a meia, a gente até indica... A gente dorme de meia, no frio, adoro, meleco bem o pé, cuidar tanto. Então, exatamente isso. Por que que ela... Por que que melhora? Por que que potencializa o efeito? A Vivian tá super esperta, tá ligada. Sim, por que que potencializa? Porque ela vai abafar. Mas a gente, antigamente, né, não passava filme plástico no pé? Exatamente. Não vai ficar andando pela casa, depois você vai levar um tombão, né? É, toma cuidado. Mas fica sentadinha, com o pé no filme plástico, pra também aquecer, né? Exatamente. E hidrata bastante e ajuda, Kátia, até pra aquelas pessoas que têm a tendência a ter rachadura nos pés. Essa rachadura pode ser falta de hidratação? Sim. Pode? E existe vários componentes, tá? Alguns pacientes têm algumas doenças que possibilitam. O sobrepeso, porque, pensa o seguinte, tudo é uma... Assim, vamos no pensamento, ó. Tá. Os meus pezinhos seguram o meu corpo. Se eu tiver muito acima do meu peso, eu tô fazendo muita pressão sobre os meus pés. É uma sobrecarga, né? Exatamente isso. É uma sobrecarga. Com isso, o que que o pé vai fazer? A pele do pé vai fazer? Eu tenho que aumentar a minha espessura pra conseguir segurar. Por isso que a gente, às vezes, fica com um calo na sola do pé. Quem corre... Exatamente isso. Porque é sempre o mesmo movimento, a pressão em cima daquele local. É uma proteção, né? Exatamente. Do pé, da pele, né? Então, o que que você pode fazer? Esfoliar de forma leve, porque não é agressivo. Aquelas lixas pode usar? Então, Kátia, não é o ideal ficar lixando o mundo. Porque quando você fala lixa, a pessoa vai chegar em casa e... Tira a pele. Mas aí a gente pensa, quanto mais deixar lisinho no calcanhar, principalmente, melhor. Melhor. Não é. Você pode lixar assim. Às vezes até sangra, né? Às vezes até sangra. Porque tira toda a pele. Às vezes até sangra. Então, pode usar, mas levemente. Ou usa o esfoliante, que depois a gente vai ensinar a fazer natural. Nem desculpa mais que você não tem dinheiro, você vai dar. Vamos ver mais uma, então. Marcela, tenho muita acne. Posso esfoliar meu rosto normalmente? Marcela, obrigada pelo carinho da pergunta. Muito interessante, Kátia. Até tem pessoas que acham que tem acne e não precisa de hidratante. Eu vou fazer esse comentário. Por quê? Porque acham que como tem acne e a pele é oleosa, não precisa hidratar. E não é verdade. Existe hidratante específico para pele com acne. Agora, e a esfoliação? Se você está com as fístulas e você esfrega, fica bom? Muito boa pergunta. É o seguinte. Quando é que é indicado a esfoliação? Não quando eu tenho aquela acne com pústula, que está saindo, machucando. Existe uma acne, que é a comedoniana, que é a acne com cravinhos. Os cravinhos, vamos falar assim de uma forma geral. Mas aquilo é a acne? É a acne grau 1. É o comedãozinho, sabe? É o cravinho. É um cravinho. Então, existe a acne comedoniana, que você tem aqueles pontinhos pretos, né? Que começa. Aquele é o grau 1, tá? Então, o que você pode fazer? Uma leve esfoliação, para não acumular, lembra daquela fotinha? Para não acumular aquela substância, a pele, em volta do poro. E isso ele tampa e faz acne. O que você vai fazer? Esfolia, que você ajuda a melhorar aquela pele. Agora, e quando aquela acne abriu, saiu o pulso e fica machucado de um buraco? Não é para esfoliar. Ali é para tratar com remedinho. A mesma coisa, doutora Isabel, eu posso usar sempre um esfoliante com pele acneica? Depende do grau da acne. Você tem que falar com o médico, né? Exatamente isso. E depende do esfoliante. Eu não posso esfoliar muito, porque as pessoas acham que esfoliando muito não vai ter acne. É outra coisa que as pessoas acham também. Mas aí pode formar cicatriz, que você já falou disso também, né? E também, Kátia, olha, o que acontece? Quando eu vou lá na frente do meu espelhinho, pego o meu esfoliante e começo, ou o meu sabonete, né? Para a pele, eu estou falando de acne. Esfrego, esfrego, esfrego. Eu irrito a minha pele e por defesa a pele vai produzir mais oleosidade. Quer dizer, ao invés de ajudar, atrapalha. É, esse era o comentário que eu queria fazer, entendeu? Não é? Então, tudo tem que ser equilibrado. Você pode esfoliar, depende do grau da acne. Quando está com pústula, tem que tratar de outra forma. Tem que hidratar e tem que passar protetor. Gente, por isso, quem vai te orientar o melhor produto, de que jeito usar, é seu médico. Principalmente quem tem acne. Exatamente, Kátia. E não só, gente, adolescente. Porque tem gente adulta que tem acne. Tem a acne da mulher adulta que cada dia mais está presente na realidade da população. Assim, mais as mulheres têm passado por essa situação, mais elas se sentem desta forma, né? E veem. Na realidade, não é sentir, é ver, tá? Tem que tratar, existe tratamento, então tem que tomar cuidado. Olha, volto, que aí a gente vai estar também com a doutora Isabel, mas a Patrícia Roberta da Silva, que é farmacêutica, que trouxe umas receitinhas ótimas pra gente, desfoliante. Eu já vi aqui, gente, tudo coisa que a gente tem em casa. Tudo. Isso não tem, é fácil de achar. Não, a Patrícia é uma querida, é uma farmacêutica, a gente trabalha junto. Falou, Pati, me ajuda a fazer alquimia. Vamos tentar fazer. E isso é alquimia mesmo? Alquimia. É química? Alquimia, alquimia, receitinhas naturais. Aí ficamos, testamos. E foram aprovados. Foram aprovados. Então já volto aí. Tudo bem? Seja bem-vinda, Patrícia. Hoje vamos falar, gente, de esfoliantes caseiros, mas aquela história que a gente não pode sair misturando o que dá na teira da gente, não é, Patrícia? É verdade, não pode. Isabel sempre fala isso, né, Isabel? Tem que tomar cuidado com receita caseira, né? Exatamente, Kátia. Por isso eu trouxe a Patrícia, convidei, gente, farmacêutico, todo mundo é uma equipe, nós somos uma equipe multidisciplinar, né, Kátia? E tem que ser assim, né? Não é verdade? Cada um é bom numa coisa, vamos aproveitar o melhor de cada um, né? É uma troca. É uma troca, é verdade. Qual é a dica de hoje? A Pati, com muito carinho, montou algumas receitas, porque a gente gosta muito de usar coisas naturais, né? Para que as pessoas em casa possam fazer o esfoliante de forma natural, tá? Sem ter medo, porém, quero deixar um recado. Teste antes as substâncias, porque às vezes você tem alergia à lavanda. Você não sabe, né? Você não sabe. Você tem alergia a alguma substância e você não sabe. Se você não tiver alergia a nenhuma das substâncias, tudo bem. Tudo bem. Tá. Vamos passar a primeira receita, o esfoliante corporal de forte abrasão. Gente, pôs direitinho as quantidades, vamos deixar no site, que aí você pega direitinho e facilita. O que é esse forte abrasão? É aquele que tem uma esfoliação um pouco mais pesada, vamos chamar assim? Tem a leve, a média e a forte. Para a parte de face, geralmente a gente chama de leve abrasão, que seria umas esferas que não machucaria, mais redondinhas. Então, essa aqui é para o corpo. E para o corpo, são esferas maiores, você vai conseguir uma melhor abrasão, você vai conseguir uma melhor remoção das células mortas. Por exemplo, cotovelo e joelho, aí tem que... São áreas mais ásperas. É, hidratar todos os dias também, né? Todos os dias e várias vezes, porque, ó, o hábito da gente, ó, dá licença, né? Ó, o atrito, né? Tá vendo? O atrito, exatamente. Você tem mania de ajoelhar? Eu tenho, porque eu rezo geral. Ah, tá verdade. Então, põe uma almofadinha? Ah, não, às vezes eu sento do lado, eu vou do lado da minha cama, joelho. Então, e aí, cria calo também. Não fica uma pele mais grossinha, se a gente não cuida? Muito. É que a minha tá bem hidratada, porque eu vou, faço esfoliante. É, mas você cuida, mas normalmente a gente não tem noção de que algo tão simples assim, né, pode começar a causar um excesso de pele e aí até mudança de cor, né? Sim. Pra essa região, né? Sim, porque começa, né? O que você coloca, então, nessa receita, Patrícia? Bom, a gente usou o açúcar mascavo, né? Porque o açúcar mascavo, ele também tem propriedades, além de fazer esfoliação, ele tem um ácido natural, então ele por si só já vai fazer uma remoção de células, né? Que interessante. A quinoa, é, bem interessante, que ele vem da cana de açúcar, que seria o ácido glicólico. Uhum. A quinoa, mas pelas esferas bem redondinhas, tá vendo? Ela não macecarinha. Bem fininhas, né? Exatamente, mas só que ela acaba sendo uma abrasão de média pra fora. Mas ela não tem, diferente do sal grosso, ela é lisinha. Exatamente. Então ela não rasga a pele, né? O sal, eu acho um pouco perigoso, ele costuma, às vezes, ferir. Machucar. Exatamente. Verdade. No caso, o açúcar mascavo, que seria uma alternativa pro sal, exatamente por isso, porque a esfera é menor, né? Os grânulos. E mais delicadinho, né? Mais delicadinho. A linhaça, que também acaba sendo, né, é uma esfera também arredondadinha, né? Maiorzinha. E os óleos, né? Que vai fazer a parte mais oleosa. Então a gente tem óleo de semente de uva. Por que semente de uva? O óleo de semente de uva, os óleos, geralmente, ele tem uma biocompatibilidade. Por exemplo, o azeite. Ele é super biocompatível com a pele. Então ele vai fazer uma emoliência. Então, além dele ajudar a remover, né, tirar, detoxificar, fazer uma parte antioxidante, anti-inflamatório, ele também já vai repor. Já vai fazer. Porque ele vai... Já vai hidratando. Já vai hidratando. O óleo hidrata bastante. Desculpa, Pati. Imagina. O óleo hidrata bastante. Ele tem um efeito oclusivo, além de reter a água que você tem. E fora as propriedades que a Patrícia estava explicando. Porque o óleo de uva, como o de rosa mosqueta, ele tem muita propriedade. Tanto antioxidante, tá? Que a gente usa muito pra mandar na farmácia de manipulação pra utilizar. Porque ele, além de antioxidante, também estimula o crescimento das células. Então aquelas receitinhas que a gente usava, não sei se hoje ainda usa, pra você não ficar com estrias, com óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, com aqueles cremes, com vitamina, isso aqui, o que normalmente o dermato orienta, são de fato bons. Sim, né? Exatamente. Por isso que nós trouxemos os óleos mais comuns, os mais fáceis de achar. Exatamente. Tá, que legal. Vamos começar. Uma colher de sopa de manteiga de coco, Kátia. Esse é o óleo. Esse é o óleo. É, a diferença... Posso usar o óleo ou a manteiga? O óleo é mais fácil de achar. Porque a manteiga, ela contém as fibras, né? Então seria até mais interessante. Então por questão de facilidade, você pode... Mas por que o óleo de coco na minha casa, ele solidifica? Ah, esse aqui tava. É a temperatura. Tava. Eu falei, o dela tá tão líquido, o meu fica branco, leitinho. Na verdade, o óleo de coco, ele tem um ponto de fusão que a gente chama, que é quando ele funde. Então, no caso aqui é a temperatura, então ele ficou líquido. Ele tá quentinho hoje. Exatamente. É por isso. Aí ele ficaria tipo uma manteiga. Eu fiquei olhando a flor, óleo de coco, eu falei, madia, acho que o dela tá assim, meu... Depois, no final do dia, eu te mostro. Eu vou botar aqui, ele fica durinho. Fica durinho. Ah, que legal. Agora, a mesma quantidade? Isso, pro óleo de semente de uva, que a gente pode utilizar uma quantidade um pouco maior. Tá. Óleo de semente de uva. Posso fazer uma quantidade maior e deixar guardado? Pode. Posso? Não, não, não. Guardado não. Você pode fazer uma quantidade maior pra utilizar no corpo inteiro, mas pra ficar guardado naquele dia. É importante isso, Kátia, porque ele não contém conservantes. Então, por mais que você coloque na geladeira pra manter, não é aconselhável. E também a gente tem a quenurea linhaça, que nessa umidade do óleo, elas vão expandir, E daí já perde um pouco do propósito, né? Tá. Tá aqui o óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas, o famoso óleo de amêndoas. Que é ótimo. O açúcar mascavo. Também. Se a gente não encontrar a quenua, posso substituir por o quê? Pode. A própria linhaça. A linhaça mesmo? O gergelim. Gergelim também. Também ele não vai machucar. Porque às vezes a quenua não é tão fácil, né? Então tem um precinho um pouco mais alto. Uhum. Apesar que é bom a gente comer quenua também, né? Faz um bem danado pra saúde, a gente aprendeu aqui. Agora a linhaça. Eu vou usar a mesma colher? Tá. E posso usar então esse esfoliante pro corpo todinho, né? Pode. Pode sim. Facinho, né, de usar? Super facinho. E a quenua? A quenua, ela é uma esfera consensorial, que a gente chama, né? Que seria o toque muito agradável. Porque ela é redondinha. Então ela pode ser utilizada na face também. Ah, pode na face? Pode. A quenua. A quenua. Mas nesse caso aqui, com essa mistura de açúcar, tudo não, né? Não, vai corporal. Ah, tá, tá. Exatamente. Tem alguma contraindicação esse esfoliante? Se você for alérgico a alguma substância. Ah, isso com tudo, né? É, por exemplo, tem pessoas que têm alergia a coco. Só de encostar, então não pode ser utilizado. Acho que é um perfil que não come coco de jeito nenhum, mas é alérgio. E aqui, Cátia... O corpo acaba repugnando, né? Exatamente. E aqui tem uma opção. Você pode colocar o sabonete de glicerina, porque daí ele já vai tirar aquele excesso de oleosidade e vai fazer uma limpeza mais profunda. E coloca a mesma quantidade, uma colher de sopa? Isso, pode ser uma colher de sopa. Sabonete de glicerina líquido. Líquido. Porque ele é menos agressivo e a glicerina já vai ter a propriedade umectante, né? Hidratante, né? Exatamente. Agora, qual o jeito certo da gente esfoliar? É circular? Sempre falo assim. Não, circulares. Circular, né? Circular. E delicadinho, nada que colocar muita força, né? Exatamente isso. Olha que legal, Cátia. Olha lá, que legal. E o cheiro também é bem agradável. Nossa, que cheiroso. Posso passar na mão? Pode. Ô, Tutu! Bernardo, me arruma umas toalhinhas, porque eu vou testar. Deixa eu ver como que é. E uma outra coisa que você pode também adicionar, Cátia, mas aí, realmente, igual a doutora já explicou no começo, a questão de pele sensível seria um pouquinho de óleo essencial. Aí você pode pôr lavanda e lang-lang, dependendo da propriedade que os óleos essenciais, ele também tem as propriedades terapêuticas, né? Gente, mas isso aqui é maravilhoso, né? Não é uma delícia? Nossa, que cheiro bom! Mas, gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Você sente esfoliar, mas você já sente, olha, hidratar. A pele puxa o óleo. Ah, que eu vou fazer na outra. Não vai que eu fico uma mão boa ou outra ruim? É. Já viu, né, Paty? Isso que já vai dar uma clareadinha por causa da remoção de células. É, deixa eu ver uma bolinha maior. Ah, é, ó. Obrigada. Dá, traz pra mim um molhadinho, por favor. Ah, obrigada. Gente, isso aqui é maravilhoso. Dá vontade da gente sair esticando, Rogerinho, já passar no corpo. No banho, né? Já faz uma massagem, já tem propriedade terapêutica mesmo. Mas o legal é a gente nem molhar o corpo, né? Não. Eu passo com ele seco, depois ligo o chuveiro. Deixa um pouquinho na pele. Então, as faciais a gente até aconselha um pouco mais, mas pode deixar porque as do óleo que ele vai dar um efeito hidratante. Gente, o que é maravilhoso. E quando você der a chuveirada, bem gostoso. Quando você der a chuveirada, então o sabonete aí ele vai fazer aquela, vai emulsionar, né? Então vai tirar o excesso do óleo. Quem tem pré-disposição a ter manchas, principalmente no braço, que fica em contato maior com o sol, você esfoliar e hidratar também acaba protegendo, né? Para não criar essas manchas. Quase que obrigatório hidratar. Você protege, Kátia, mas para não criar a mancha, a proteção é protetor. Tá, mas quer dizer assim, se eu tenho uma pele mais hidratada e protejo com o protetor, o benefício é muito maior, né? Sim, até na questão do envelhecimento. Você protege até contra o envelhecimento. Porque o que as pessoas não sabem, e elas não dão muito valor, é que as pessoas falam assim, ah, para que eu vou hidratar a minha pele, sabe? Porque uma pele hidratada, ela vai estar boa, ela vai estar receptiva, tá? E vai trabalhar bem. É como um carro que tem gasolina, que tem tudo bonitinho. A máquina vai trabalhar muito bem. Quando a sua pele está hidratada, ela vai trabalhar muito bem. Menina, como clareou a minha mão, é maravilhoso, né? Gente, olha isso. Olha, Tícia. Gente, como clareia a mão. Acho que hoje, antes da gravação, vou passar no corpo todo mundo. Vou deixar pronto para você, Kátia, e você já escolheu o corpo inteiro. É, dá para a gente fazer mais uma. Qual que vocês querem escolher? Vamos fazer essa aqui, ó, Kátia. Essa é para o rosto? É para o rosto. Tá. Porque essa é mais rápida. O que a gente vai usar? São só três ingredientes. Então, a gente vai usar aveia em flocos. Isso, em flocos. Aveia em flocos. Vou incomodar aqui, vou ajudar. Vamos para ser um pouquinho mais rápido. E tem que ser em flocos, porque já que é no rosto, a gente quer... Exatamente, ela é mais suave, ó, tá vendo? Ela hidrata também, né? Ela hidrata ou não? Ela contém vitaminas e minerais, a aveia. Mas para ela ter essa propriedade de hidratação, ela precisaria, vamos dizer, ela doar os fitoquímicos para o produto. Ah, entendi. É, doar as substâncias. E ela não vai ter como doar aqui. Porque ela não vai ficar suficiente. Então, aqui a propriedade dela seria mais de remoção. A esfoliação, né? Exatamente. Agora, o mel não. O mel, ele contém enzimas, que por si só, ele já vai fazer uma microesfoliação. E também ele contém vitaminas e minerais e ele é duas vezes mais hidratante que a glicerina. Agora, posso usar qualquer tipo de mel? Pode. Não faz diferença, né? Não faz diferença. E tem gente para ser mais o mel de eucalipto, ele tem uns benefícios diferentes do mel de flores silvestres, não é que muda muita coisa para esse sentido de hidratação, né? Sim, eu acho que não, Kátia. A Patrícia vai falar com melhor propriedade em questão farmacêutica, mas é o mel. A função dele de hidratar, de humectar, né? Que a gente chama de hidratar e de doar propriedades, um anti-envelhecimento, ela mantém. Lógico que algum tem uma propriedade, outro vem do eucalipto. Ah, sim, um pouco diferente. Outro não tem algumas substâncias, lógico, que são diferentes. E o óleo de rosa mosqueta, que ela é de uma rosa, que ela floresce no Chile, ela tem muita vitamina A. Por isso que ajuda na cicatrização? Exatamente, porque ela faz renovação. Bem que quando eu fiz a plástica no seio, eu passava na cicatriz, que depois que tirou os pontos, e que o médico indicou, né? É maravilhoso. E não fica a cicatriz. Não, é maravilhoso, Kátia. Quer dizer, fica pouquinho, né? Não fica aquele... É por isso que, às vezes, as pessoas, assim, a gente adora alquimia, né? A medicina é isso. Você começa a montar fórmulas para os pacientes e você tem como fazer em casa. A gente trouxe isso porque, às vezes, as pessoas pedem, né? O que fazer em casa? Mas a gente não tem condições. Quem criou foi a doutora Isabel, junto com a Patrícia, que é farmacêutica. Nós testamos também. Mas isso quer dizer que as duas, que são profissionais na área da saúde, que continuam estudando, testaram. A gente, lego e curioso, não faz teste. A gente segue o que elas fizeram. Porque, gente, às vezes, é uma coisinha que parece simples e que pode trazer prejuízos severos para a nossa pele. O limão, por exemplo. Antigamente, não fazia esfoliação com arroz cru ou com açúcar e limão? Pois é. E aí, fica na pele e acaba se expondo ao sol queima. Então, não faça loucuras. Depois, gente, as receitas vão estar certinhas no nosso site do Mulheres. Aí, você pega direitinho. Agora, tem acne? Conversa com o seu médico. Veja que momento você pode usar o esfoliante, o hidraçante correto. Exatamente. Depende da idade também, do tipo de pele, né, Isabel? Você sabe por quê, Cátia? Olha que interessante. Existe esfoliante e hidratante para jovens, tá? E para, vamos falar assim, da melhor idade, né? A juventude, né? A evolução espiritual. A juventude é eterna. Eterna. Então, assim, na nossa época mais, né, assim, mais evoluída, né, falamos assim, eu preciso de mais hidratação, com mais ceramidas. Por quê? Porque eu vou perdendo a quantidade, vou falar de uma forma mais comum, a oleosidade da minha pele. Então, existe exatamente o que eu posso esfoliar e o que eu não posso, o que eu posso hidratar e o que eu não posso em cada idade. Perfeita a sua colocação, Cátia. E por isso que é o médico que vai orientar para a gente e para a nossa necessidade, porque tem gente muito branquinha que tem uma necessidade. Quanto mais morena a pele, a necessidade também vai se alterando, dependendo da fase da vida também, né? Exatamente isso. Então, entre em contato com o seu médico sempre. Agora, vou passar os contatos da doutora Isabel e da Patrícia, que é farmacêutica. O site é clínica martinez, com z no final, ponto com, ponto br. O Instagram, arroba clínica martinez, também o martinez, sempre com z. Também, Facebook, martinez clínica. E o Instagram da Patrícia, arroba farm, underline, patrícia roberta. E lá você tem as informações sobre o que trabalha tal. Adorei, viu? Obrigada. Espero você mais ver. Menina, arrasou de novo. Sempre.